R$ 1.164,00 para saque, o novo cartão de crédito dos aposentados e pensionistas do INSS libera saque de mais de R$ 1.100,00 para todos os beneficiários do Instituto Nacional. Meus amigos, minhas amigas, no boletim informativo de hoje a gente chega aqui com as principais, as últimas notícias do INSS no dia de hoje, com uma informação mais do que importante para todos vocês que nos acompanham. Vem aí um novo cartão de crédito dos aposentados que vai liberar saques para todos. Mas afinal, quando é que esse projeto vai sair para a liberação? Ou já está liberado? Será que eu já posso receber esse crédito de mais de R$ 1.100,00 para comprar no mercado e na farmácia? A informação mais esperada pelos aposentados dos últimos dias finalmente saiu e você vai acompanhar agora comigo a definição e as principais notícias do cartão de crédito dos aposentados. Editor, pode colocar na tela novo cartão de crédito libera saque de R$ 1.164,00 para todos os aposentados. Confira como solicitar e você já pode então solicitar aí o seu cartão de crédito, mas é claro, é importante você acompanhar a nossa live até o final para entender 100% bem certinho como é que vai funcionar essa nova modalidade para aposentados, como fazer isso com segurança para você não cair em golpes e armadilhas. Se você não tem interesse no cartão de crédito para aposentados, não precisa você sair do vídeo. Fica tranquilo que hoje tem notícia para todo mundo, para todos os grupos de beneficiários, porque a live está recheada com as notícias mais importantes do dia. Por isso eu preparei aqui as principais informações e eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os dias as últimas informações e notícias e claro, pessoal, já aproveita para compartilhar a nossa live e comentar aí embaixo de qual canto do Brasil você é e compartilha, pessoal, é importante você compartilhar as informações porque além da gente deixar mais pessoas informadas com notícias verdadeiras, a gente acumula aqui gente, o pessoal vai se inscrevendo, a nossa família vai crescendo e cada vez mais a gente tem mais forças para lutar aqui pelos aposentados, tá? Agora a gente vai passar direto para as notícias, eu peço para que você não saia daí, o editor vai soltar a vinheta de abertura, já já eu estou de volta e vamos direto para as informações. Meus amigos e minhas amigas, a gente está de volta nesse momento com as principais notícias e informações para vocês que nos acompanham, vamos lá falar de novidades para aposentados do INSS, uma informação muito boa que eu sei que é do assunto de vocês, né? Eu sei que é do interesse, aliás, de vocês, novo cartão de crédito, mas antes eu tenho um recado muito importante para você que está precisando de dinheiro, olha só que notícia boa agora para os aposentados. Você está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira? E quer as melhores condições, as melhores taxas e o melhor atendimento para empréstimos consignados? Acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário que vai estar fixado. Fazendo isso, você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado desta live e tem acesso ao melhor empréstimo consignado do Brasil inteiro, com mais de 19 anos no mercado, com credibilidade e confiança. Não perca tempo, tem uma grande promoção para você que é inscrito aqui do nosso canal, então corre lá e aproveita! Certo, pessoal, vamos lá então. Agora vem aí um novo cartão que vai liberar saques de até R$ 1.164,00 para todos os aposentados e pensionistas, agora a gente vai conferir essa informação. Aumento da margem de crédito consignado. Claro, a gente vai começar pelo aumento da margem, isso tudo tem a ver com o novo cartão. Em 2022, o governo federal assinou a medida provisória 1.106, medida que permitiu a margem dos empréstimos consignáveis atingir o número de 40%, ou seja, 40% do salário do contratante poderia ser liberado em crédito consignável. Desses 40%, 35% seriam para empréstimos e 5% para o cartão de crédito consignado, o que permitiu aos aposentados e pensionistas, assim como servidores públicos e outros grupos contemplados, a realização de empréstimos consignados maiores, mantendo baixas as taxas de juros mensais. Os R$ 1.164,00 serão disponibilizados por meio de um novo cartão que vai ser emitido para aposentados, pensionistas do INSS e também beneficiários do benefício de prestação continuada, o famoso BPC Loas. O novo cartão foi anunciado durante uma votação por membros da própria Câmara dos Deputados. Então, no primeiro turno dessa votação, foi anunciado um novo cartão pelo deputado Olavo Bilac Pinto, que libera mais crédito consignado para os beneficiários. Esse cartão terá um valor com limites de saque em dinheiro e também compras a crédito. Sendo assim, para quem recebe o salário mínimo, os valores pagos são os seguintes. Eu vou dar um exemplo aqui do salário mínimo, pessoal, porque mais da metade dos beneficiários recebe um salário mínimo, então é a maioria. Margem de 5%, que é R$ 60,60 para a contratação. Portanto, com essa margem, o valor liberado é de R$ 1.164 para saque e R$ 490 para utilizar em compras no crédito. Como funciona, então, o novo cartão de crédito? Dessa forma, o novo cartão de crédito terá margem de 5%, tal qual o cartão de crédito consignado que os beneficiários já conhecem. Além disso, a taxa de juros será de 3,06% e o pagamento poderá ser parcelado em até 24 vezes. Quanto à idade, poderá solicitar quem tem de 18 a 77 anos, tá bom? O novo cartão do benefício dos aposentados, né? Ele é conhecido, então, como cartão de crédito do INSS e novo cartão benefício. Então, ele ainda não tem data para ser liberado, porque ele precisa da sanção presidencial junto à medida provisória. Então, o presidente Jair Messias Bolsonaro tem prazo até essa semana para sancionar essa nova modalidade. Mas, caso ele não o faça, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, vai promulgar automaticamente, tá bom? Dessa forma, após a sanção ou a promulgação, os bancos e as instituições financeiras ainda precisam aguardar a regulamentação oficial para começarem a liberar o novo cartão. Ah, mas calma aí, você falou antes que eu já podia solicitar o meu cartão. Sim, pessoal, calma aí, o pré-cadastro já está liberado para você fazer, né? Para os aposentados e pensionistas. E isso você pode fazer entrando em contato com alguma instituição financeira. A gente aqui do canal indica a João Financeira, que é parceira aqui do nosso canal. E você pode acessar o link na descrição. O link é de empréstimo consignado. Então, acessando pelo link aqui, você consegue fazer a contratação de um empréstimo consignado e, posteriormente, entrar em contato com eles para fazer o pré-cadastro do cartão de crédito que deverá ser sancionado pelo presidente Bolsonaro, tá ok? Para garantir o aviso, assim que esse cartão benefício for liberado, você pode, então, realizar um cadastro no link, como eu expliquei agora, para vocês, tá bom? E agora, queremos saber a sua opinião sobre os temas que abordamos aqui neste vídeo. Aproveita e usa o campo dos comentários para expressar a sua opinião, deixar aí um comentário que você queira. Também gostaria de lembrar você que, na descrição, nós temos links promocionais para você aposentado ou pensionista do INSS. Você que busca por empréstimos consignados ou até mesmo busca por uma maneira de utilizar o seu celular para gerar uma renda extra de R$ 150 a R$ 500 por mês. É realmente uma maneira inovadora para você ter uma renda extra todos os meses para o resto da sua vida. Você gostou dessa dica? Então, corre e acesse o link aqui na descrição, onde fala sobre essa super promoção. Não vai deixar essa oportunidade passar, né? Você que ainda não é inscrito no nosso canal também, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo, faça parte desta família que não para de crescer. Venha junto conosco lutar pelos seus direitos. Gostaria de receber nossa ajuda para aliviar suas contas da casa, sua água, luz, internet, telefone e outras despesas? Mande uma mensagem no WhatsApp para nós, ddd5499713940. Ficaremos honrados em poder te ajudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, vizinhos e familiares. Com toda certeza, será de grande ajuda para eles espalharmos informações. Nós do canal agradecemos muito a sua presença, obrigado pela companhia e te aguardamos em um próximo vídeo. Dúvidas e sugestões você pode deixar anotado aqui abaixo nos comentários. Responderemos o mais rápido possível. Obrigado pela sua atenção, um grande abraço e tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto